A CIDADE NO BRASIL A ESPADA NÃO PARARÁ A CIDADE NO BRASIL 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 Diga, seu verme miserável, onde os outros estão? Mais dez de batada. Me perdoe, comandante, mas este índio prefere morrer a atrair o seu povo. Acha mesmo? Deixe ele sozinho comigo. Para o seu próprio bem, diga ao capitão o que ele deseja saber. O fantasma da missão. O idiota do sarzento tem razão. Você morrerá em vez de me dar qualquer informação. Mas eu não quero informações de você. Só o seu silêncio. Tem uma família. Quer vê-la de novo? Eu vou levá-la de volta à missão. Eu vou contar àquele padre algumas histórias inofensivas. Se você negar, ou se você abrir a sua boca para dizer qualquer coisa, nunca mais verá a sua família. Entendeu? Entendeu? Sargento Garcia! O prisioneiro acaba de fazer uma confissão. Ele fez? Prepare a cavalaria. Iremos até a missão imediatamente. E prepare para o combate. O combate? Com todas as melhores armas, idiota. Vamos lutar pelo rei e pelo país. Sim, capitão. Cavalaria, preparar para o combate! Não, Bernardo. Não é assim. Nunca conheci um espanhol que não tocasse violão. Veja, aqui. Assim. Isso. Agora, tenta você. Vai, senta ali. Vai ser mais fácil. Distribuição Mega Filmes. Versão Brasileira. Herbert Richards. Você não deve desistir. Se você vai me ajudar quando eu estiver fora lutando como zorro, deve parecer que eu estou aqui praticando. Insista, consegue. desistir. Deixa para lá. Eu tenho que ir até a missão para ver se Dom Inácio está a salvo. E você continue tentando. desistir. Diego, que bom que está aqui. Eu tinha medo que o capitão pudesse voltar. Seus índios estão nas montanhas? Mas voltarão quando o perigo acabar. Dom Inácio partiu? Ainda não. Ele vai ficar aqui porque aqui é seguro. Pode sair, Dom Inácio. É Diego. Diego, meu amigo. Que bom revelo. Não creio que precise esperar mais para ir até Monterrey. Rápido, volte para a igreja. Sargento Cassia, espalhe os guardas ao redor. Quero todos os vigiando. Qualquer coisa suspeita, os soldados devem atirar primeiro e perguntar depois. Sim, capitão. Ortega, traga o prisioneiro para mim. Sim, senhor. Soldados, cerca a igreja. Que ninguém escape. Será que vieram para levar Dom Inácio à força? É o que parece. Bom dia, padre. Senhor de la Vega. Voltou com um novo truque para quebrar as leis sagradas. Nada disso. Eu voltei para proteger a igreja e suas vidas. Contra o quê? Contra o ataque surpresa dos índios hostis. Não existem índios hostis aqui. Todos são como os meus filhos. O senhor acha? Ortega, o prisioneiro. O que foi que eles fizeram, meu filho? Tenha cuidado, padre. Este selvagem é perigoso. Ele já confessou que ele e seu povo estão planejando queimar a missão e matar o senhor. Mas isso é impossível. Diga a eles o que me contou. Diga. Que seu povo planejava se vingar há muito tempo. Que pretendiam atacar quando anoitecesse. Isso não é verdade. Pode falar sem medo, meu filho. Os seus líderes não estão planejando exterminar os brancos de todas as missões? Está vendo? Ele não ousa negar. Não tenho outra escolha além de determinar lei marcial sobre essa missão. Esse é um truque sujo, capitão. Ao contrário. Eu estou fazendo o meu trabalho. O senhor é querido por todo o povo. Não posso deixar o senhor desprotegido quando há o perigo de um massacre sangrento. Ortega, leve o prisioneiro. E vigie o bem. Padre, eu declaro formalmente esta missão sob meu comando militar. O senhor providenciará abrigo e alimentação para meus soldados enquanto estivermos aqui. Agora, se me permite, devo selecionar um quarto para meu quartel-general. Sargento Garcia, traga dois guardas e venha comigo. Com sua licença, padre. Padre, devemos obedecer ordens. Perdoe-me. É claro que é mais um plano do comandante. Como não pega Dom Inácio de outra maneira, ele inventou um falso ataque índio como desculpa para ficar na missão. Mas enquanto Dom Inácio permanecer na igreja, ele estará protegido. É verdade, mas o capitão o manterá aqui. Quanto tempo Dom Inácio pode viver sem comida e água? Quanta maldade. Eu falarei com meu pai. Ele conhece bem as leis. Talvez Monastário não tenha o direito de usar a força militar neste caso. Até logo, padre. Meu pai está em casa? Não, é melhor assim. Monastário e seus soldados estão controlando a missão. Querem que Dom Inácio saia da igreja. Hoje à noite, tranque-se em meu quarto e toque violão o melhor possível. Sim, e eu devo voltar antes que meu pai sinta minha falta. Vá até a cozinha e mande o cozinheiro preparar comida para eu levar. Está tudo calmo, sargento. Muito bem. Vou render você enquanto vai comer. Um momento, padre. Não pode me impedir de andar em minha igreja. Eu não quero impedir. Entretanto, padre, não posso permitir que leve comida ou água para o traidor. Hum, deve estar uma delícia. Eu vou gostar muito disto. Pelo menos. Deixe-me levar água para matar a sede do Inácio. Pode levar água, Berta. Haverá um lugar bem quente e reservado para o senhor quando morrer. Sinto muito. Eles não me permitem trazer nada. Eu não tenho fome, padre. Deve estar com sede. Não bebeu nada desde hoje cedo. Isso não importa. Vou ver se consigo trazer pelo menos água para o senhor. Por favor, padre, não se arrisque por mim. Eu já causei muitos problemas e não desejo causar mais nenhum. Não. A CIDADE NO BRASIL Sim, capitão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sr. Torres, eu trouxe comida e água. Seja quem for, Sr. Zorro, eu agradeço, mas não devia arriscar sua vida para me salvar. Zorro! Fuja enquanto pode. Eu cuido disso. Tome. Vigilhe. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Lá está ele! Vamos pegá-lo! Imbecis! Idiotas! Estúpidos! A CIDADE NO BRASIL 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 Alto! Quem é o senhor? Sou Diego de la Vega. Vim ver o padre Felipe. Deve mostrar sua permissão primeiro. Muito bem. Onde está o comandante? Dormindo. Ele se cansou muito à noite, perseguindo fora da lei chamado Zorro. Sargento Garcia está no comando. Onde o encontro? Desmonte para ser revistado. Eu levarei você até ele. Don Diego de la Vega pede permissão para ver o padre, senhor. Por que avise? Tem um velho manuscrito que o padre Felipe deseja muito ver. Volte ao seu posto. Bem, Don Diego, posso ver esse documento? É claro. Mas que escrita estranha é essa? Ah, está em latim, sargento. É claro que eu sei que está em latim, mas o que diz aqui? Ah, eu acho que não vai lhe interessar. É só um monte de coisas estranhas que aconteceram aqui há muitos anos. Estranhas? Que coisa? São histórias de viajantes, histórias de fantasmas que se tornaram lendas. Fantasmas? Pode haver um pouco de verdade em tudo isto? Todos estes escritos parecem autênticos. É por isso que o padre Felipe deseja examinar. Me fale sobre isso. Está bem. Parece que quando esta missão foi construída em 1771, um bando de selvagens atacou tarde da noite. Capturaram um monge e o torturaram até ele ficar maluco. Ele estava amarrado naquela árvore. É claro que era um pouco menor. Desde então a lenda existe. O fantasma dele assombra a missão nas noites de lua cheia. O fantasma do monge louco? Estou surpreso que nunca tenha ouvido, sargento. Os índios da missão juram que o viram. Mas o senhor sabe, eles são muito supersticiosos. O que eles pensam que viram? Um vulto, um vulto num hábito encapuzado. Levantando-se de sua sepultura atrás da igreja. Então ele se move pelos corredores, gemendo e balançando correntes. Às vezes até emitindo uma risada demoníaca. Olha, o resto é tão fantástico. Eu acho que não vai se interessar, sargento. Não, continue, Dom Diego, por favor. É um pouco assustador. Promete que não contará a ninguém? Eu prometo, sim. Bom, a lenda diz que quando o espírito anda, o sino da igreja toca misteriosamente à meia-noite. É como um aviso de que algo horripilante vai acontecer. Um aviso? Um agouro de morte como o pio de uma coruja. Mas é claro, o senhor é muito inteligente para acreditar em histórias de fantasma. Bom, sr. Sim, o que acontece depois? Bom, a história continua dizendo como o autor ficou cara a cara com o monge louco uma noite embaixo desta mesma árvore. desta árvore. E o fantasma não tinha a cara. Não tinha? Não tinha. E de repente, a aparição medonha desapareceu. E é aí que a narração termina. É certo que na manhã seguinte, o velho escritor foi encontrado bem aqui onde o senhor está, frio e duro. Morto? Mortinho da Silva. O soldado mesmo. Ah, padre, eu trouxe o manuscrito que me pediu. O manuscrito? Vamos ao seu jardim conversar sobre isso. De que trata o manuscrito? Foi só um pretexto para ficarmos a sós. Como está Dom Inácio? Como Elias no deserto. Não consigo alimentá-lo. E o índio inocente? Ainda prisioneiro. Está preso sob vigilância lá atrás. Padre, acredita em intuição? Eu acho que sim. O que o duende no seu ombro está lhe dizendo? Que o reinado de terror está chegando ao fim. Ah, vamos rezar. Rezar? Vamos rezar. Por favor, sargento, o senhor contou aos outros sobre esse fantasma do monge louco. Por que não para mim? Isso é uma história boba para mulheres e crianças. Mas eu gosto dessas histórias. É, promete que não vai ter medo. Eu, sargento, eu sou soldado. Está bem. Parece que quando o sino da igreja toca misteriosamente à meia-noite, o fantasma levanta de seu túmulo. Já é quase meia-noite agora. É, já? Aham. Eu sou inteligente demais para acreditar nessas besteiras. Me conte o que acontece. Já estou ficando arrepiado. Bom, o vulto anda pelos corredores, gemendo e arrastando correntes. Às vezes ele ri horripilantemente. O que é isso? É uma... É uma coisa horrorosa, estúpido. Contreras, por que tocou o sino? Eu não toquei o sino, senhor. Ah, alguém tocou. Quem está aí com você? Ninguém, sargento. Ele tocou sozinho. Ele tocou de novo. Tem alguma coisa se movendo no cemitério. Soltado, vá ver no que é isso. Oficiais devem ir na frente. Muito bem. Nós iremos juntos. Eu não vejo nada. O que significa isso? Quem tocou o sino? Vamos, responda. O fantasma. O fantasma? O fantasma do monge louco, senhor. É, ele não tem rosto. Não existem fantasmas. Ortega, fique de guarda. Garcia, me mostra onde está esse fantasma. Ali, veja com seus próprios olhos. Atrás dele! Estão procurando alguém? Era o senhor que estava andando no cemitério, padre? Não, eu estava dormindo. O badalar do sino me acordou. Então volte para a cama. Alguém está brincando conosco. Eu acho que já sei quem é. Não, não. Voltem aqui! Voltem aqui, seus desertores! Voltem aqui! Devo ir atrás deles, capitão. Deixa ele! Atrás dele! Sargento, onde ele está? Eu não sei, comandante. Ele não pode ter desaparecido no ar. A lenda diz que pode. Lenda? Que lenda? O agoro da morte. A história é verdadeira. Ele está morto. Está livre, inocente. Obrigado, senhor Zorro. Esperem, soldados. Não me abandonem. O preferido. Índios! Estão atacando! Seremos massacrados! Fujam! Vem para o cartão! Vem para o cartão! Voltem! Voltem, seus comandos! Vem para o cartão! Abra a porta! Tem certeza que é seguro, padre? É assim, os soldados despertaram. Eu deixei o comandante lá fora à noite. Pode vir comer em paz antes de partir para Montevê. Diga, padre, o que foi que os assustou? Um pequeno milagre que eu atribuo a alguém chamado de Zorro. Vem para o cartão! Vem para o cartão!